Cláudia Leite é o vivo no Legisários! Cláudia Leite é o vivo no Legisário! Cláudia Leite é o vivo no Legisário! Cláudia Leite é o vivo no Legisário! Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz, eu não quero mais Me pega de jeito Oh, não pega Me pega de jeito Oh, não pega Olha no meu olho Beija minha boca Chega, mas me deixa louca E quando começar Não para cá Mulher igual a minha É joia rara Tá louco, hein? Paixão é tão importante quanto o amor Eu não sei se você sabia Eu pego junto, pego firme Te encho de prazer e realizo suas fantasias Yeah! Preste atenção, ouça o que eu digo Mulher insatisfeita é um perigo Mas eu sou homem pra te dar prazer Tá na hora de você aprender Te pego de jeito sem pressa Faço gostoso demais Você vai ficar perdida, desmorteada Querendo mais Te pego de jeito sem pressa Faço gostoso demais Você vai ficar perdida, desmorteada Querendo mais Te pego de jeito Oh, não pega Te pego de jeito Oh, não pega Eu te pego de jeito Oh, não pega Eu te pego de jeito Te pego de jeito Oh, não pega Tá louco? Claudia Leite, Hinaldo e Vanessa Ao vivo no Legendários!